Vamos começar com o segmento AP. Este é o ponto A e este é o B. Vamos considerar a mediatriz deste segmento. Então, vai ser perpendicular e vai dividir o segmento em duas partes iguais. Vai bissetar o segmento. Vamos chamar-lhe de reta L. Vai ser perpendicular e bissetar o segmento. Então, o segmento vai ser cortado segundo um ângulo de 90 graus e será bissetado. Este comprimento e este aqui são iguais. Vamos chamar este ponto aqui de ponto M, tendo em conta que é o ponto médio. O que quero provar neste primeiro vídeo é que, se escolhermos um ponto arbitrário nesta reta, nesta mediatriz de AB, então esse ponto arbitrário será igualmente distante de A e de B. A distância desse ponto até A será a mesma do que a distância desse ponto até B. Vamos escolher um ponto arbitrário desta mediatriz e vamos chamar-lhe de ponto C. Como podem imaginar, nós queremos desenhar um triângulo. Vamos então desenhar um triângulo. Desenhamos um segmento de reta de C a A e depois outro de C a B. Se conseguirmos provar que C A é igual a C B, então provamos o que queremos provar. Que C está à mesma distância de A do que está de B. Temos aqui algumas coisas interessantes. Sabemos que AM é igual a MB. Também sabemos que CM é igual a si próprio. Obviamente, qualquer segmento vai ser igual a si próprio. E sabemos que se este é um triângulo reto, então este é um triângulo retângulo. Esta reta é uma mediatriz de AB e temos dois triângulos retângulos. De facto, não é relevante que sejam triângulos retângulos. Se olharmos para o triângulo AMC, temos este lado que é congruente com o lado correspondente do triângulo BMC. Depois temos um ângulo aqui, no meio, que corresponde a este ângulo aqui. O ângulo AMC que corresponde ao ângulo BMC. São ambos de 90 graus. Então, são congruentes. Temos depois o lado MC, que existe em ambos os triângulos. Estes são congruentes, de certeza. Então, podemos usar LAL, o critério lado-ângulo-lado. Portanto, podemos escrever que o triângulo AMC é congruente com o triângulo BMC, pelo critério lado-ângulo-lado. Então, se ambos são congruentes, todos os lados correspondentes também são congruentes. E AC corresponde a BC. Portanto, estes dois têm de ser congruentes. Este comprimento tem de ser o mesmo que este comprimento aqui. Provámos o que queríamos provar. Este ponto arbitrário C, que se encontra na mediatriz de AB, é equidistante de A e B. E podíamos ter desenhado C aqui ou aqui. Teríamos chegado exatamente à mesma conclusão. Com qualquer C que se encontre nesta reta. Vou escrever isto aqui. Isto significa que AC é igual a BC. Agora, vamos fazer isto ao contrário. Digamos que temos um ponto que é equidistante de A e B. E vamos provar que tem de se encontrar na mediatriz. Vamos fazer isto novamente. Vamos desenhar isto. Então, aqui temos A, aqui temos B. E vamos assinalar outro ponto que chamamos de C. Portanto, digamos que aqui temos o C. Assinalamos um C aqui. Então, aqui temos o C. E vamos partir do princípio de que C é equidistante de A e B. Portanto, CA vai ser igual a CB. É com isso que vamos começar. Este vai ser o nosso ponto de partida. O que queremos provar é que C se encontra na mediatriz, na mediatriz de A e B. Então, desenhamos um triângulo aqui. Já fizemos isso antes. E podemos sempre traçar a altura. A partir deste triângulo aqui, podemos considerar este segmento reta aqui. Se o desenharmos assim, vou baixar aqui a altura, embora não estejamos mesmo a baixá-la. Neste caso, o que estamos a fazer é levantá-la. Mas se rodarmos isto de modo que o triângulo pareça assim, de modo que seja B aqui, aqui A e aqui C, estaremos, na verdade, a baixar esta altura para construirmos esta reta. Então, consideramos este segmento que faz um ângulo reto com AB e vamos chamar este ponto, o ponto de intersecção, de M. Podemos supor que M vai cair no segmento AB. De facto, o triângulo ABC é isósceles. Logo, os ângulos da base vão ser iguais e agudos. Seria um absurdo se M caísse à esquerda ou à direita do segmento AB. Assim, para provarmos que C se encontra na mediatriz, temos mesmo de mostrar que C e M é um segmento da mediatriz. Da forma como o construímos, já é perpendicular. Nós só temos mesmo de mostrar que biseta AB, que M é o ponto médio do segmento AB. Portanto, o que temos aqui são dois ângulos retos. Este tem de ser claramente um ângulo reto, pelo modo como está construído. É um ângulo reto e sabemos que C e M vai ser igual a ele mesmo. Temos um ângulo reto, temos um cateto e temos uma hipotenusa. Podemos usar o critério RCH. Temos um ângulo reto e temos um cateto que é congruente com o correspondente cateto no outro triângulo. Temos uma hipotenusa que é congruente com a outra hipotenusa. Isso significa que os nossos dois triângulos são congruentes. Então, o triângulo ACM é congruente com o triângulo BCM pelo critério RCH. Bem, se são congruentes, então os seus lados correspondentes vão também ser congruentes. Isto significa que AM terá de ser igual a BM, pois são lados correspondentes. Então, este lado aqui vai ser congruente com aquele lado. O ponto M está, na verdade, a bissetar AB. Portanto, esta reta MC encontra-se na mediatriz. Faz parte da mediatriz. Resumindo, até agora descobrimos que, se algum ponto se encontra na mediatriz de um segmento, então ele é equidistante dos dois pontos extremos desse segmento. Também vimos a implicação contrária. Se um ponto for equidistante dos pontos extremos de um segmento, então ele encontra-se na mediatriz desse segmento. Vamos aplicar estas ideias a um triângulo. Vou desenhar um triângulo arbitrário. Estou a tentar desenhá-lo um pouco maior. Digamos que isto é um triângulo. Vou pôr aqui alguns rótulos neste triângulo. Este é o ponto A, o ponto B e o ponto C. E podemos chamar este triângulo ABC. Agora, vou construir a mediatriz do segmento AB. Então, vamos dividi-lo. Portanto, esta distância vai ser igual a esta distância. E vai ser perpendicular. O que será algo deste género? E será perpendicular... Bem, na verdade, vou desenhar isto um pouco diferente. Pois a forma como desenhei este triângulo faz com que esteja parecido com um caso especial que, na verdade, falaremos num próximo vídeo. Vou desenhar este triângulo um pouco diferente. Vou desenhá-lo... Bem, vou desenhá-lo... Este talvez esteja um pouco melhor. E vamos ver o que queria dizer ao referir-me ao caso especial. Vamos ter aqui o A, aqui o B e aqui o C. Vamos pegar neste ponto aqui, que é o ponto médio de A e B, e desenhar uma perpendicular. Desenhar a mediatriz, que vai ficar mais ou menos assim. Algo deste género. Não quero que intercete C necessariamente, pois, em geral, não vai ser este o caso. Mas este ângulo vai ter 90 graus e este comprimento é igual àquele comprimento. Vou fazer o mesmo para o segmento AC aqui. Vou pegar no ponto médio e vou desenhar num esboço rápido. Parece ser mesmo aqui. E depois vou desenhar a mediatriz. Vai ficar parecida com isto. Vai ficar mais ou menos assim. Ok. Então, este comprimento aqui é igual àquele comprimento. E vemos que se interceptam aqui num ponto. Vamos chamar este ponto o ponto O. Agora temos uma das propriedades interessantes do ponto O. Sabemos que, como o O se intercepta na mediatriz de AB, então a distância de O a B terá de ser igual à distância de O a A. Foi isso que mostramos na primeira prova que fizemos aqui. Então, sabemos que OA vai ser igual a OB. Isso é ótimo. Mas também sabemos que, como é a intersecção desta mediatriz verde e esta mediatriz amarela, também por se encontrar na mediatriz de AC, que é equidistante de A e de C. Então, sabemos que OA é igual a OC. Agora, isto é interessante. OA é igual a OB. E OA também é igual a OC. E, portanto, OB e OC também têm de ser iguais. Portanto, sabemos que OC terá de ser igual a OB. Bem, se um ponto é equidistante de outros dois pontos que estejam nos extremos de um segmento, então esse ponto terá de estar na mediatriz desse segmento. Esta é a segunda prova que fizemos. Portanto, deve encontrar-se na mediatriz de BC. Então, se desenharmos a mediatriz aqui, então encontrar-se-á definitivamente na mediatriz de BC. O que é engraçado nesta prova pequena e símbolos que fizemos neste vídeo é que mostramos que existe um ponto único neste triângulo que é equidistante de todos os vértices do triângulo e que se encontra nas mediatrizes dos três lados. Outra forma de pensar nisto. Mostramos que as mediatrizes dos três lados interceptam-se num ponto único que é equidistante dos vértices e este ponto único num triângulo tem um nome especial. Chamamos circuncentro ao O. O é o circuncentro. Como O é equidistante dos vértices, então esta distância, vou fazer isto de uma cor diferente que ainda não tenho usado, esta distância aqui, esta distância aqui é igual àquela distância ali e ainda é igual àquela distância ali. Se construirmos uma circunferência que tenha um centro em O e cujo raio seja a distância laranja ou qualquer distância aqui, teremos uma circunferência que passa por todos os vértices do nosso triângulo com centro em O. Deste modo, a nossa circunferência parecer-se-á com algo assim. Vou tentar fazer-me o melhor. Então construímos aqui. Foi a chamada circunferência circunscrita. É uma circunferência circunscrita. E esta distância aqui é o raio da circunferência circunscrita. Raio da circunferência circunscrita. Mais uma vez, sabemos que podemos construí-la, pois existe um ponto aqui e este é o centro O. E esta circunferência, pelo facto de passar pelos vértices do triângulo, por todos os vértices do nosso triângulo, dizemos que está circunscrita. Esta é, por vezes, uma palavra difícil dizer. Circunscrita ao triângulo. Então, podemos dizer aqui que a circunferência circunscrita de centro O está circunscrita ao triângulo ABC, o que quer dizer que todos os três vértices se encontram na circunferência e que a circunferência tem todos os pontos à distância deste raio do circuncentro. A circunferência circunscrita ao triângulo. Obrigado.